Arkham, em resumo, as jurisprudências do estado de Esterhada. De acordo com as leis islâmicas, o corpo feminino passa por três estados. Hight, que é o período mensal ou menstruação, Esterhada e Nifaz. Neste episódio, vamos explicar as jurisprudências do Esterhada. O que é isso? De acordo com as leis islâmicas, qualquer sangue que a mulher percebe e que não corresponde aos critérios de Hight ou Nifaz é considerado Esterhada. Esse sangue é geralmente amarelado, frio, não espesso e não é acompanhado de irritação ou queimação. Por quanto tempo isso pode continuar? Enquanto Esterhada estiver ocorrendo, não há limite de tempo, podendo continuar por meses. Além disso, não há intervalo de tempo específico entre dois Esterhadas. Em que idade pode aparecer o Esterhada? O Esterhada pode aparecer antes da puberdade e até o fim da vida. Então, se uma senhora depois dos 60 anos ver algum sangue, ela deve considerá-lo como Esterhada. Esterhada se divide em três tipos, pouco, médio e excessivo, e cada um tem suas próprias regras. Para reconhecer o tipo de Esterhada, na hora da oração, a mulher deve inserir um pedaço de algodão nas partes genitais e aguardar por um momento. Então, segundo a quantidade de emissão de sangue no algodão, o Esterhada será determinado em um dos três tipos. Pouco Esterhada ou Kolila, quando o sangue permanecer na superfície do algodão. Nesse caso, a mulher deve realizar o Udu para cada uma das cinco preces diárias. Ou seja, um Udu para Vorhor, um Udu para Asar e etc. Também é recomendado purificar a superfície da vagina e trocar o absorvente se já estiver impuro. Esterhada médio ou mutaósita. Se o sangue vazar na bola do algodão, porém não manchar as roupas íntimas. Nesse caso, a mulher deve realizar o Udu para cada uma das cinco preces diárias. Sendo assim, ela terá que fazer um Udu para a oração de Dorhor e outro para o Asar, por exemplo. Além disso, ela deve realizar um Uru uma vez no dia para as orações. Deve, porém, observar se a Esterhada começou depois ou durante qualquer oração. Nesse caso, é necessário um Uru para esta oração e as orações seguintes do dia. É também recomendado purificar a superfície da vagina e trocar o absorvente se já estiver impuro. Esterhada excessivo ou kafira. Quando o sangue penetra na bola de algodão, encharca e atinge as roupas íntimas. Nesse caso, a mulher deve realizar o Uru três vezes por dia. Um para a oração do Fajr, outro para as orações de Dorhor e Asar e outro para as orações de Maghreb e Aishah. Se ela optar em cumprir as cinco preces em tempos separados, terá que fazer o Uru para cada uma delas e purificar a superfície da vagina e trocar o absorvente antes de cada uma das orações. Algumas notas gerais para o Esterhada. A oração diária deve ser realizada logo após o Rossor ou o Du. A mulher deve impedir a emissão de sangue após o Rossor até que termine as preces inserindo uma bola de algodão. E se houver alteração no tipo de Esterhada? Se a intensidade do fluxo sanguíneo aumentar, o procedimento deve ser imediatamente mudado. E se o fluxo sanguíneo mudar de mais para menos, para a primeira oração, a mulher deve seguir as regras de acordo com o tipo anterior em que ela estava. As orações subsequentes serão de acordo com o tipo de Esterhada daquele momento. Por exemplo, se ela estava no tipo excessivo na oração de Fajr e ao meio-dia passou para pouco, ela deverá fazer o Rossor para a oração de Doror, para as orações de Asar, Maghreb e Aisha, fará apenas o Udu. Uma pergunta. Se o Esterhada acabar, ela precisará fazer outro Rossor? Uma mulher que está no estado de Esterhada do tipo pouco ou médio não precisará fazer o Rossor. Mas, para o tipo excessivo, como precaução obrigatória, ela terá que fazer o Rossor. Uma nota importante. No caso de Esterectomia, que é a remoção cirúrgica do útero, todo o corrimento vaginal é considerado Esterhada. A mulher com Esterectomia não pode ter Rite, a menstruação. E, finalmente, uma mulher em Esterhada não tem as restrições de uma mulher em estado de Rite. Então, por exemplo, pode jejuar, ter relações sexuais, entrar nas mesquitas e mesmo o divórcio pode ocorrer durante o Esterhada. Observe que, de acordo com alguns juristas, a mulher nesse estado pode entrar nas mesquitas ou manter relações sexuais, desde que tenha realizado os Russors Diários e o Udu. E, finalmente, uma mulher em Esterhada não tem as restrições de uma mulher em estado de Rite.